Com isso eu vou mostrar quais são os erros comuns. Os atletas baterem passando o pé por trás da bola aqui, entre a bola e o pé de apoio, e aí a bola acaba saindo para o lado oposto, que a gente não quer. Outro erro comum é ficar de frente para o gol, e mesmo que atinja corretamente, ela fecha demais e sai do gol. E o outro erro comum é os atletas abaixarem demais o calcanhar e acabarem fazendo praticamente uma fatiada. Essa é a rotação da bola. O que a gente quer é essa rotação da bola, e se você abaixa o calcanhar, você vai fazer ela subir demais. Chegou em cima da bola com o calcanhar elevado, ela vai sair no ponto perfeito. Chegou em cima da bola com o calcanhar, ela vai sair no ponto perfeito, ela vai sair no ponto perfeito. Chegou em cima da bola com o calcanhar, ela vai sair no ponto perfeito.